Olá a todos e bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje vamos falar sobre os meus favoritos de Abril e a Bala já está a olhar para mim tipo, boa sorte. Mas pronto, são muitos produtos, são muitas coisas que eu quero partilhar convosco e por isso mesmo, se calhar vou tentar falar o menos possível, ser mais... a Bala já se foi embora... ser mais precisa nas coisas que eu quero dizer sobre estes favoritos. Disclaimer! Às vezes eu não sei muito bem descrever as coisas como eu gostava, usar os termos melhores ou mais adequados para o produto em si, mas vou tentar o meu melhor e espero que vocês gostem daquilo tudo que eu quero vos mostrar. Entretanto, antes de começar o vídeo, não se esqueçam de subscrever ao canal, porque assim vocês recebem futuras notificações e eu fico sempre com um sorriso na cara. E em segundo lugar, há muitas novidades, muitas coisas que vão acontecer agora no mês de Maio, portanto, estejam atentos aos meus canais, aos meus canais, às minhas redes sociais, porque lá eu conto-vos tudo. Aliás, se vocês estão a seguir-me no Instagram, vão já conhecer alguns dos produtos que eu vos vou mostrar, porque fiz unboxings, eu gosto muito de fazer unboxings, como vocês sabem, e vocês também gostam imenso. Agora que tenho uma câmera para usar, visto que o meu mandou um caputo e agora está na color photo a ser reparada, tenho agora uma câmera do meu padrinho que me emprestou e está neste momento numa cadeira com uma GorillaPod assegurada nela. Mas pronto, o meu álbum está quase a sair dia 19 de Maio, portanto, estejam atentos. Muitas novidades, há alguns giveaways que eu vou tentar fazer aqui no canal, portanto, se quiserem subscrevam-me para saber mais rapidamente do que os outros o que é que vai acontecer aqui no canal. E sem mais, bora começar! Eu tenho aqui uma coisa que eu tenho que estar a usar todos os dias, mas, aliás, se vocês viram o meu vídeo sobre packing para Amsterdão, viram que eu levei isto comigo e basicamente é o produto da Lancome que se chama Mousse É Claro. É uma mousse, em vez de ser um creme ou um óleo, é assim, uma mousse que sai daqui. Eu normalmente faço duas vezes isto na mão e depois passo na cara antes de passar com água e o que eu tenho a dizer sobre este produto e a razão pela qual ele é um dos meus preferidos é, primeiro, papaya faz lineamento para a nossa pele e ele tem os tratos de papaya na mistura. A consistência é ótima, nunca tinha usado uma mousse, é muito mais leve, é muito mais fácil passar na cara toda. Por norma, eu uso isto com a minha Clarisonic, mas eu estou a pensar em fazer um vídeo muito em breve com a Clarisonic para vos mostrar como é que se usa, porque é que é ótimo para a nossa pele. Mas isso, em breve, desculpei-te alguma tosse terrível. Acima de tudo, o que eu sinto usando isto é uma cara muito mais fresca e pronta para enfrentar os meus dilemas do dia. Certo, Bali? Já agora, diz olá às pessoas, diz olá. Olá! Passando agora para o produto que eu estou a adorar usar depois de lavar a cara e usar o tónico, é este produto que vocês viram o unpacking dele no meu Instagram e eu disse-vos que depois dizia o que é que eu achei. É esta cara ali, chama-se Aveno Source Fluid Matificante Hydratant... Uau, estou a falar muito mal hoje. Moisturizing Mattifying Fluid. E eu pensei, porquê que alguém quer usar um creme diário que matifica a nossa pele? Depois de usar, agora já não consigo usar outra coisa. Porquê? Porque eu como tenho uma pele mista, portanto eu tenho aqui esta parte T, oleosa, usando um creme como este, a calda-lí, que matifica a nossa pele, eu sinto que em vez de, às vezes, com um creme diário, eu tenho a tendência de ficar um bocadinho a brilhar e com a pele um bocadinho mais oleosa durante o dia. Mas com este, a calda-lí, não sei como é que ele faz, mas eu aplico aqui na minha cara e também aqui no pescoço eu sinto mesmo que ele matifica a minha pele, que faz com que depois a maquilhagem ainda fique melhor e não estou a sentir que estou a brilhar, além do mais ele cheira lindamente. E estou a usar isto todos os dias de manhã e à noite e até agora posso dizer que tenho estado a gostar dos resultados que ele faz na minha pele e até um próximo produto, estou a gostar muito disto. Hoje não vou falar de muitos produtos do cabelo porque eu agora estou a experimentar vários shampoos diferentes porque o meu objetivo final é ter o cabelo comprido, sudoso e nutrido, saudável. Uau, tantos adjetivos! Porque, como vocês sabem, eu caso neste ano e gostava de ter o cabelo mais comprido, mas também mais saudável. Portanto, depois de experimentar estes produtos que eu tenho aqui em casa, eu depois, no próximo mês de Maio ou Junho, vou-vos dizer se gostei ou se não gostei desses produtos. Mas o que eu tenho estado a tomar todos os dias, religiosamente, duas vezes ao dia, são estes comprimidos, quer dizer, comprimidos, são tipo rebossados da Sugar Bear Hair, de certeza absoluta que vocês já ouviram falar. E a razão pela qual eu adoro isto é que tem todos os nutrientes e vocês conseguem depois ver porque é que isto é ótimo para o vosso cabelo, mas eu tenho estado a tomar duas vezes ao dia e isto é rico em ácido fólico e vitamina C que, se não sabem, ajuda muito à saúde do vosso cabelo e deixá-lo bem sudoso e, pronto, como vocês sabem, eu quero mesmo crescer o meu cabelo. Portanto, isto eu tenho estado a sentir imensa diferença no meu cabelo. Ainda não completei um mês inteiro, isto está a meio, estou quase a acabar, mas é gluten-free, portanto, se vocês não podem ou não querem tomar nada com gluten, isto é gluten-free, cruelty-free, eu consigo. Cruelty-free, gluten-free e ainda tenho mais uma coisa que eu li no outro dia, is soy-free. Este para mim tem sido o meu glory item de abril, adoro. Make-up. Há tanta, mas tanta coisa que eu vos quero mostrar que eu até tenho medo. Se calhar o que eu vou fazer é, vou deixar algumas coisas para o próximo mês ou então vou falando no Instagram, portanto, se vocês estiverem a par do meu... Salta? Ah, já estava com a palha de saltar. Se estiverem a par do meu social media, vocês vão ver várias coisas que eu vou estando a usar. Eu coloco lá no meu Instagram quase todos os dias um produto que eu estou a usar da minha maquilhagem, roupa que eu estou a adorar, etc, etc. Portanto, se isto souber a pouco, vão lá ao meu Instagram ver mais coisas. Mas pronto, vamos então passar para a maquilhagem. Se vocês têm estado atentos ao meu Instagram, sabem perfeitamente que eu estou absolutamente louca com este produto, estes produtos da Lancome. Estive à espera que eles saíssem porque já tinha em casa, só que saíram com uma nova linha que se chama Matte. Deixei cair uma coisa. Mas são estes Matte Shakers que são fantásticos. Faz-me sempre lembrar, tipo, um coquetel ótimo com sumo, com frutas. E têm este packaging que eu acho um amor. E isto é tão simples, tão simples. Basicamente, a única coisa que tu fazes é agitas. Ele depois passa a cor para a esponjinha que isto tem cá dentro. Vejam só, esta esponjinha é fantástica. E depois é muito mais fácil do que as pessoas pensam a aplicar. Porque muita gente me mandou mensagens a dizer, Mia, mas isto é fácil com esponja? Nunca experimentei com esponja? É facílimo, é só passar. E isto ainda por cima tem uma maneira, tipo, um contouring na esponja em si que ajuda a facilitar a manobra de pormos a maquilhagem batom nos nossos lábios. Eu hoje estou a usar esta cor que é a Readying 189 da Matte Shaker. E isto, eu posso-vos garantir que depois de usarem não vão querer mais nada. porque é fácil aplicar. Isto fica mate em 2 segundos. Brilha no início, mas depois fica todo matificado. E tem uma durabilidade fantástica. Claro que se vocês forem jantar ou almoçar ou assim, a um gelado, isto vai saindo. Mas depois o retoque é feito em 2 segundos. E posso-vos garantir que têm cores mesmo giras. Portanto, se quiserem, vão à Lancome, experimentem. E vejam o que é que acham. Mas esta é das minhas cores preferidas que vou-te usar hoje. Vou agora falar sobre um produto que estou absolutamente apaixonada. Eu não sei se vocês sabem, mas a minha parte favorita de maquilhagem é a mesma parte de iluminar a nossa pele. Ou seja, dar aquele brilho aqui. Aqui debaixo das sobrancelhas adoro Illuminators. E este mês eu recebi este da Iconic e estou in love. É o melhor produto que eu já usei na minha vida de iluminação. Chama-se Illuminator só. Eles têm várias cores diferentes. Esta por acaso, qual é que é o tom deste? Este é original. Mas este não é bem original porque eu sei que ele tem uma cor. Que é a minha cor. Mas pronto, depois não se preocupem porque vai estar na descrição. Basicamente isto tem aqui uma... Como é que se diz isto aqui? Pipeta. Boa, Miguel ajudou-me. Isto tem uma pipeta que, neste caso, como tenho imenso produto ainda, não vou precisar. Vocês tiram isto e depois põem duas gotas aqui onde vocês quiserem iluminar. E depois, usando um Beauty Blender ou o próximo produto que eu vou vos mostrar, vocês depois esbatem tudo e que ele fica com um ar mesmo saudável, lindo e com um brilho muito, muito gostoso para a vossa maquilagem. Passando então para um artigo que eu nunca pensei que ia gostar de usar. Isto que me foi enviado de uma marca chamada Artis, que infelizmente não há cá em Portugal. Mas, mais uma vez, como eu gosto muito de vocês, vou deixar o link na descrição cá em baixo. Cliquem, vão lá, comprem porque não se vão arrepender. Sabem, ok, eu adoro usar Beauty Blenders, adoro usar pincéis, tenho tudo cá em casa, mas depois de usar isto, eu não quero outra coisa. É um brush, neste caso não sei ter em português um pincel grande, escova, mas isto não é uma escova. Mas pronto, um pincel assim grande que tem este aspecto. Mas o que eu adoro nisto é, eu ponho a base à volta da minha cara e depois passo assim, parece que estou a dar festinhas na minha cara. Este pincel ajuda a deixar a base muito uniforme na vossa cara, ele não falha, consegue passar por tudo, mesmo aqui no nariz, passa lindamente o produto. Por que é que isto me acontece sempre? Cada vez que faço um vídeo, parece que eu me esqueço de todas as palavras que eu preciso num momento. Ou seja, eu agora esqueci-me da palavra, como é que se diz isto? Mas é em inglês e em português, eu não sei outras línguas. Se eu soubesse em espanhol dizia, mas não sei. Tem esta parte, ok, desculpem, não me lembro, mas tem esta parte muito, muito sudoso. Não sei se vocês são como eu, mas às vezes pode ser um bocado áspero esta parte de alguns pincéis. E isto não é assim, isto é sudoso, é muito macio e acima de tudo passa muito bem a maquilhagem na nossa cara. Portanto, eu estou a amar este produto da Artist e não se preocupem porque o link vai estar na descrição cá em baixo, se quiserem também experimentar. Vou tentar acabar isto o mais rápido possível porque eu estou a sentir que estou a falar bastante, desculpem. Tenho sempre muita coisa para dizer, mas isto vai se calhar ser um choque para muitas pessoas que não sabem isto sobre a Bershka. Mas a Bershka há pouquíssimo tempo lançou uma linha de maquilhagem e eles foram ridíssimos e mandaram alguma maquilhagem cá para casa. E o artigo que eu mais adorei e não consigo parar de usar, o que é estranho porque não é matte e eu achava que só gostava de batons matte, mas é este Kissable da Bershka, eu acho que isto nem sequer tem uma cor, ou se tiver chama-se Eleven Wolves Ballet. Vem neste packaging amoroso e é uma cor que eu estou a amar. Passa-se com muita facilidade, deixo isto sempre na mala e sei que consigo tirar porque eu tenho esta parte aqui que é fácil de tirar da mala, especialmente a minha mala que está absolutamente louca. Depois de usar este produto da Bershka estou completamente rendida, portanto se quiserem vão à Bershka, perguntem para este Kissable e experimentem porque eu nem sequer sabia o que a Bershka fazia, agora que fazem tenho mais um sítio que eu gostava de experimentar mais produtos. And last but not least, de produtos de maquilhagem, vamos acabar com o meu rímel de eleição agora, da Guerlain, que tem este packaging que eu acho amoroso e depois o pincel em si tem este aspecto diferente, o que é que eu faço por norma? Eu passo as pestanas todas assim por esta fase da direita, esta parte do pincel da direita e depois no fim para as separar ou para fazer com que elas vão para uma direção que eu queira, porque às vezes elas fazem isto e isto só me irrita, depois fico tipo com um ar maluca, mas passo isto e elas depois separam-se com mais facilidade. Tenho adorado este produto e agora está a ser o meu rímel de eleição. Obrigada Guerlain. Vou só dizer que este make-up bag que me foi oferecido de Bobbi Brown é absolutamente incrível. Ele, além de ter estas mensagens que eu adoro, que é Be Bold, Be Confident, Be Who You Are, que são coisas que eu adoro. Ele tem estas secções que ajudam a compartimentalizar as nossas coisas, a nossa maquilhagem. Portanto, se quiserem estar quitadas com isto, o que entretanto tem estado a ser um sucesso com as minhas amigas, a minha família. Toda a gente quer isto da Bobbi Brown porque, primeiro, é fácil encontrar na mala. Isto até à noite se vê. E em segundo lugar porque é muito fixe. Portanto, obrigada Bobbi Brown. Secção do Bali que eu vou inserir aqui neste vídeo. Se vocês têm um cão em casa, vocês têm que comprar este produto. Que eu, por acaso, não sei onde é que se compra porque isto vem naqueles packs que eu recebo da Barkin Dogs para o Bali. Todos os meses eu recebo um pack e eles oferecem esse sistema, essa opção de vocês dizerem qual é que é o tamanho do vosso cão. E eles todos os meses vão escolhendo várias coisinhas, põem numa caixa mesmo querida e assim o vosso cão recebe coisas todos os meses para vocês mimarem também o vosso cão e assim não têm que estar sempre a comprar. Eu, por exemplo, com o Bali, estou sempre a comprar ossos novos ou coisinhas para ele roer ou brincar. E com a Barkin já não preciso fazer isso porque vem literalmente tudo e é suficiente para o mês inteiro. Portanto, isto para dizer que dentro da caixa de Abril do Bali, esta foi a peça, esta foi o produto favorito dele. Posso falar por ele, mas também deu-me imenso jeito porque ele vem neste pacote, assim, fácil de transportar para um lado e para o outro. E são os reboçados. Reboçados? Sim, são os biscoitos muito bons, que não têm glúten, que não têm coisas que fazem mal ao cão. E têm o sabor de manga. Eu nem sequer sabia que cães gostavam de fruta, mas pelos vistos o Bali adora, são assim, pequeninos. E como nós ainda estamos a treinar o Bali, a fazer certas coisas, brincadeiras, ele tem estado a adorar receber isto cada vez que faz uma coisa bem. Portanto, obrigada Barkin Dogs e se vocês quiserem, vou vos deixar também aqui na caixa de descrição o link da Barkin Dogs para vocês quiserem terem um miminho para o vosso cão todos os meses. Neste favorito também vou falar de uma coisa que eu acho que eu normalmente não falo nos meus favoritos, mas quero começar a fazer porque há imensas coisas que eu recebo e as pessoas perguntam-me sempre são chacérremes. Não. São muito, muito giros. Dão com tudo. Esta cor dá perfeitamente com qualquer tipo de cor que querem usar no dia-a-dia e simplesmente tenho a dizer que são os meus óculos preferidos e tenho abusado deles. Portanto, que eles precisam de ser limpos, mais uma vez. Sorry. Roupa. Eu fiz um unboxing nesta peça da Shop Maui e adoro este top porque fica bem com absolutamente tudo e é assim, tem uma cor viva, é tipo um bocado arco-íris, mas dá para tudo e eu acho isso fantástico e além de mais fica-me bem. Portanto, se também quiserem comprar este top da Shop Maui, vou-vos deixar o link na caixa de descrição. E acabando em grande com uma peça que eu, de facto, só recebi ontem, mas não posso dizer que é o meu favorito de Abril porque eu recebi no último dia de Abril e porque basicamente adoro. Mas são estes sapatos da Uterk. Eu acho que eles são lindos. Têm uma cor mesmo bonita para o verão. São mega confortáveis. Eu acho que até tem a ver com isto ser fechado aqui. Portanto, eu não sinto às vezes que estou a pôr imenso peso na parte de frente dos meus pés. São sudosos, ótimos, muito elegantes e acho que vão ser o meu favorito. Minha peça favorita de calçado no mês de Abril que já passou e agora no mês de Maio. Adoro. Se vocês quiserem é só passar na Uterk. Eu comprei estas nas Amorairas, mas devem ter em todas as Uterk em Portugal. Todas as Uterk. Mas pronto, malta. Estes são os meus favoritos no mês de Abril. Espero que tenham gostado do vídeo. Se já usaram alguns dos produtos que eu mencionei, digam-me o que é que vocês acham aqui nos comentários. Se depois de verem este vídeo, experimentarem, quero saber a vossa opinião. Digam-me também que outros tipos de vídeos gostavam que eu fizesse. Já estou a voltar a fazer os meus weekly vlogs. Portanto, se estiverem atentos no domingo, vão ter mais um weekly vlog desta semana. Que está a passar agora mais coisas. Fiquem atentos porque o álbum sai agora dia 19 de Maio. Há muitas novidades que aí vêm. E acima de tudo, gosto muito de vocês. Como vocês sabem, adoro ler os vossos comentários. Portanto, não se esqueçam de deixar aqui um comentário. Vou agora tirar fotografias para o meu blog. Portanto, sejam atentos também ao meu blog. www.lasonatina.com Cada vez que eu digo www são fáceis de marcar o vídeo. E pronto, até o próximo vídeo. Não se esqueçam de subscrever. E um grande beijinho meu. Mua! Mua!